Música Junto a Pilatos Jesus chegou Só sem amigos traído entrou Uma pergunta cruel sou O que farás é Cristo Continuar sempre neutro Tu não conseguirás Um dia Cristo perguntará O que é que de mim fará Hoje está Cristo no tribunal Será fiel ou não afinal Queres servir o bem ou o mal O que farás é Cristo Continuar sempre neutro Tu não conseguirás Um dia Cristo perguntará O que é que de mim fará O que é que de mim fará O que é que de mim fará Obrigado.